A coordenadora de imunização do município de Pato Branco, Emanuela Sten, atualizou os dados sobre a vacinação de algumas faixas etárias do município de Pato Branco. Coletamos as informações no dia de hoje. Em relação a Pfizer Baby, que é indicada para crianças de 6 meses até 2 anos, 11 meses e 29 dias, nós aplicamos 97 doses, que é o que nós tínhamos disponível até o momento. Lembrando que há um agendamento, essas crianças ficam na lista de espera, não há disponibilidade de doses nesse momento. Então, nós vacinamos 3% somente da população prevista, que é de 3.136 crianças a serem vacinadas. Em relação à segunda dose, nós vacinamos 34,12%. Então, as crianças já deveriam ter voltado para fazer a segunda dose, infelizmente há faltosos em relação à dose 2 já da vacina Baby. Crianças de 3 a 4 anos, nós temos 2.600 crianças a serem vacinadas. vacinamos 490 com dose 1, ou seja, 48,85%. Em relação à dose 2, vacinamos 219 dessas crianças, 44,69%. Crianças de 5 a 11 anos, nós temos previsto 8.443 crianças. Vacinamos com dose 1, 6.432, ou seja, 76,18% dessas crianças. Em relação aos adolescentes, nós acima, pessoas de 12 anos ou mais, todas as populações atingimos mais de 95%. Então, é um público que, felizmente, está vacinado em relação à primeira e à segunda dose. Dose 3, que é o reforço para a população acima de 12 anos, nós estamos com 65% dos vacinados. E dose 4, que é indicada para a população, que é o segundo reforço para a população acima de 18 anos, nós estamos com 33% da população vacinada. Emanuele explica detalhadamente por que a Secretaria da Saúde está pedindo o agendamento para a Pfizer Baby pelo telefone 46-84-21-40-88. Nós recebemos 150 doses para aplicar, conseguimos extrair dos frascos 97 doses. Lembrando que não há uma seringa disponibilizada pelo Ministério da Saúde e acaba se tendo algumas perdas pelo volume morto da própria seringa. Então, o que nós conseguimos extrair do recebimento foi 97 doses. Todos os frascos foram aplicados e agora nós só temos disponibilidade para a segunda e para a terceira dose. Essa lista de espera é para fins de organização. Quando o Ministério encaminhar as doses, nós entraremos em contato com as crianças agendadas para realizar a aplicação da dose. Em Pato Branco, a vacinação contra a Covid-19 foi retomada em 9 de janeiro e segue até o dia 12 de fevereiro. Atenção para o cronograma, locais e horários das vacinas. Nós realizamos os reforços para a população acima de 12 anos. Todas as unidades têm doses disponíveis. Unidades de saúde dos bairros, das 8 às 11, da 1 às 4. Unidade de saúde central, que fica na rua Paraná, em frente ao Hospital do Câncer, é das 7h30 às 5h30, sem intervalo para o almoço. Nós temos também repescagem de dose 2 nas quintas-feiras. Infelizmente, nós não temos doses 1 para aplicar nem de crianças, da faixa etária de 6 meses até 11 anos. Não há disponibilidade de doses. Aplicamos somente dose 1 para a população acima de 12 anos e dose 2 para a população em atraso. Exceto a baby, que é só por agendamento.